E aí galera, nós vamos nesse momento agora cantar uma música e vou pedir a oportunidade pra esse rapaz que dá uma oportunidade pra mim cantar, galera. Vamos lá? Vamos, galera! Moço, moço, deixa eu cantar! Moço, moço, deixa eu cantar! Moço, moço, eu quero cantar! Moço, moço, deixa eu cantar! Moço, moço, eu quero cantar! Você não vai deixar eu cantar não, moço? Eu gosto de cantar, moço! Moço, moço, deixa eu cantar! Deixa eu cantar! Moço, moço, eu quero cantar! Moço, moço, deixa eu cantar! Moço, moço, eu quero cantar! Moço, moço, deixa eu cantar! Moço, moço!